Já saiu o resultado da capa, quem é que vai ser essa capa, afinal? Não, gente, espera aí. Eu quero saber. O que demora? O que demora? Devem ter decidido ainda não. Gente, decidiram. Quem? 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 Eu tô suando, fala. Gente, eu tô passada. O quê? Quem? O quê? A capa vai ser a Glória. A Glória? Eu! Eu fui selecionada pra ser empresária fitness do... Eu não entendi direito. Você tava concorrendo, Glória? Eu não. Mas ela falou nos vídeos sobre a comida fitness dela e o povo que amou. Amou porque não experimentou, né? Ah, mas são coisas diferentes. Exatamente. Amou porque não experimentou. Porque esses salgadinhos, querida, eram mais falsos do que os meus passaportes. Sinceramente, eu fico pensando onde o Brasil vai chegar? É, gente, mas espera aí também, né? Pelo menos acabou essa história ridícula de ficar gravando filminha aí. Acabou o Johnny também, perdeu o emprego. Não conseguiu nem tirar a Glória do meu vídeo. Não, calma, mas foi um erro bobo do Johnny. Isso não vai se repetir. Não vai se repetir mesmo, meu amor, porque ele está demitido. Você, Kelly, é admitida. Meu Deus, eu tô falido, real oficial. Glória, a capa já tem até título, olha só. Glória, a empresária fitness que faz do limão uma limonada. Olha aqui. Eu preferia fazer do limão uma caipirinha. Espera, gastei minha sedução à toa com você, é isso? Ah, pelo amor de Deus, eu era só uma jurada. Vocês se empolgaram de idiota que vocês são. Idiota vai ser você quando você começar a receber as faturas que eu vou te mandar do que você está devendo aqui, tá? Você não seja louca, você não faça isso. Eu não sei. Eu não sei. Calma, mas ele não quer ter isso. Opa. Olha. Logo total, hein? Ah, o deles era assunto, não. Admirem, admirem, é de graça. Admirem esse casaco maravilhoso que a Estela me deu. Lady Gaga, porque chora. Me admira você usando um casaco de pele, né? Casaco de pele, menino. Casaco de pele, não sabe de nada. A Estela me garantiu que isso aqui é tecido seal. Seal é foca em inglês, Johnny. Tira, 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 cheiro de Martini. Para, sem drama. Isso aqui vai pagar o nosso aluguel do mês. E agora, falando em pagar, né, meu tinho? Está na hora de pagar a sua aula para mim. Como é que eu vou pagar uma aula que você nem terminou, rapaz? Por isso, não. Vamos terminar agora e eu quero ver. Quem não for até o final vai pagar também. Vamos lá. Sim, vem 5, 6, 7, 8 e foi. Foi! Foi!